Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos o nosso método que determina a maior pontuação de um time. Hoje nós vamos implementar um método, uma função, para ordenar o nosso vetor. Então pessoal, eu vou usar como exemplo um post que eu fiz no meu site. Como vai funcionar a nossa ordenação, pessoal? Nós vamos colocar o maior valor, na primeira posição vai estar armazenado o time que possui maior pontuação e assim sucessivamente. Então, imaginem essa imagem. Nós vamos ter um time na primeira posição válida, que é a posição zero, que tem um ponto. Um time na segunda posição, que tem 14, um time na terceira, perdão pessoal, um time na posição zero, que tem um ponto, um time na posição um, que tem 14 pontos, um time na posição dois, que tem dois pontos. O que nós vamos fazer? Eu vou percorrer o vetor, pessoal, procurando o maior ponto. Então, no caso aqui, procurando, percorrendo o vetor inteiro, eu descobri que o maior ponto está em qual posição? Na posição um do vetor. Então, eu vou trocar, vou colocar o 14 na primeira posição e o que estava na primeira posição válida, que era a posição zero, vai para a posição onde o 14 estava. Com isso, neste primeiro momento, eu já consegui falar que o que está na primeira posição do vetor, valor, que é a posição zero, é o maior valor. Então, eu tenho que determinar os outros. Então, eu vou começar a partir da segunda posição válida, que é a posição um, percorrendo o vetor inteiro, identificando o maior valor, é o oito. Faço o que? Novamente, faço a permutação, a troca. E vou fazendo isso até acabar, não tiver mais valores para comparar e permutar. Então, vamos lá no nosso programa. Então, aqui, pessoal, fora do nosso programa principal, nós vamos implementar um ordena vetores. Então, static void, pois a nossa função não vai devolver valor algum para o usuário, ordena vetores. E aqui, eu vou passar como parâmetro, pessoal, o nosso vetor de códigos, o nosso vetor de nomes, o nosso vetor de pontos, e o tl, o nosso tamanho lógico, que indica quantos elementos existem dentro do vetor. Agora, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer um for. Antes disso, eu vou criar uma variável, int, i, e vou fazer um for. Este primeiro for, pessoal, serve para que? determinar qual posição do vetor que eu vou querer ordenar. Como assim? Imaginem este vetor aqui. Então, a posição zero, eu quero determinar o maior valor e colocar nesta posição. então, este for serve para isso. Então, na posição i, eu vou determinar o maior valor, onde o i vai receber um e vai até o quê? O tamanho lógico do meu vetor, o meu tl menos um. Agora, pessoal, dentro deste for, nós vamos fazer um outro laço de repetição. Então, para que? Para determinar qual é o maior valor. Como assim? Vamos lá. Int, cod, ou melhor, int, cod, não, né? Int, p, talvez nós vamos utilizar, ou talvez não, para armazenar qual é a posição do maior valor. valor e int, maior, armazenar o maior valor encontrado no nosso vetor. Então, aqui, pessoal, quando eu entrar neste for, o que eu vou fazer? Eu vou guardar dentro de p o valor de i. Com isso, eu estou falando que na posição i, existe o maior valor. Então, o meu maior vai receber o que está dentro do meu vetor na posição pontos. O meu vetor pontos na posição i. ou, no caso que vocês queiram, na posição p. Vai dar na mesma. Então, pessoal, olha lá. Logo de cara, eu falei que o maior valor é o valor que está na posição i. Agora, eu vou ter que percorrer o meu vetor para verificar se existe outro valor maior do que este daqui. Então, eu vou fazer um outro for que vai do j. Então, deixa eu criar uma variável j aqui também. Onde o j vai receber o valor de i mais 1. Por que i mais 1, pessoal? Vamos imaginar. Se logo de cara estou falando que esta posição é onde está o meu maior valor, então, eu vou ter que olhar a partir da posição à frente. Então, olhem lá. Enquanto o j for menor do que o tl. Incremento o j. E aqui dentro, pessoal, eu vou fazer o quê? Um if. Onde eu vou comparar se o meu vetor, olha lá, na posição p, que inicialmente eu falei que o p é o maior valor. é menor do que pontos na posição j. Caso isso ocorra, pessoal, o que eu vou fazer? O meu p vai receber o j. Então, imaginem assim. Eu vou querer determinar o maior valor para esta posição. Então, inicialmente, eu falei que o maior valor se encontra nesta posição. Então, eu vou, no outro for, percorrer para tentar achar um maior valor. Então, no caso, eu achei aqui, já nesta posição. Então, o p vai passar a ser o j, que é aquela posição onde eu encontrei o maior valor, e o maior vai passar a ser o valor que está na posição j, ou na posição p. Pois nós já alteramos o p aqui. No final do for, pessoal, determina o maior valor. Eu vou saber qual é o meu maior valor, desde a posição i até o tl. Feito isso, pessoal, eu preciso fazer o quê? Imaginem aqui. O segundo for percorreu todo o vetor, descobriu que na posição 1 do vetor existe o maior valor. Então, eu tenho que trocar. Tenho que fazer o 14 vir para cá e o 1 vir para cá. Então, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou criar uma variável auxiliar, ou melhor, duas, uma do tipo string, que vai servir s ao x para armazenar temporariamente o nome dos times. E uma outra variável inteira, i ao x, que vai servir para armazenar o código do time e o ponto. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Inverter o valor dos três vetores. então, primeiro eu vou inverter o valor de quem? Do código. Então, com isso, eu vou fazer o quê? O p indica o local onde tem o maior valor. Então, eu vou fazer o quê? e eu vou fazer o meu vetor i ao x na posição melhor, a minha variável auxiliar i ao x receber do meu vetor código na posição o valor que está lá dentro. E eu vou fazer o meu vetor de código na posição o valor que está lá dentro. então, olha lá, eu fiz a inversão. E eu vou fazer a minha posição i de código receber o que está no i ao x. Pronto. Tudo isso aqui, pessoal, é simplesmente para fazer o quê? Pegar o valor que está na posição i trocá-lo com o valor que está na posição p que indica o maior valor que é, no caso desse desenho, jogar o 14 para cá e 1 para cá. Agora que eu fiz isso com o código, pessoal, eu preciso fazer a mesma coisa para o nome. Então, no caso do nome, olha lá, o meu s ao x recebe nomes na posição p a lógica é a mesma. Nomes na posição p recebe nomes na posição i e nomes na posição i recebe o que tem dentro da variável auxiliar. E agora, a mesma coisa para os pontos onde, vamos ver se fica mais fácil, pontos na posição p, a minha variável auxiliar recebe pontos na posição p, pontos na posição p, recebe os pontos da posição i e pontos da posição i recebe o que estava na variável auxiliar. Pronto, pessoal, finalizamos. Quando ele voltar no primeiro laço, eu já vou ter feito o que? Feito esta inversão. Eu tenho que continuar, o i vai aumentar o valor, então ele vai para a posição 1 e eu vou ter que fazer o que? Determinar o maior valor para jogar nesta posição. Então, novamente, ele vai percorrer o for que vai da próxima posição até o final do vetor, olhando todo o vetor para determinar o maior valor. Determinado o maior valor, é feita a troca com a posição i. No término dos dois for, ao terminar os dois laços de repetição, pessoal, nós vamos estar com o vetor ordenado de maneira decrescente, do maior para o menor. Então, nós acabamos de implementar um método para ordenar os valores dos nossos vetores, com base em quem? Nos pontos dos times então, aqui, pessoal, nós vamos agora no nosso método principal, olha lá, ordena os times e vamos fazer o que? Eu vou chamar o meu ordena vetores e vou passar para ele códigos, o vetor de códigos, o vetor de nomes, o vetor de pontos e o tamanho lógico do meu vetor. Pronto! Ao término, os nossos times vão estar ordenados por meio da pontuação. Então, vamos testar, pessoal, e ver se funciona. Então, olha lá, vou inserir um time, o time A teve cinco pontos no campeonato, vou inserir um outro time, o time B teve dois pontos no campeonato, o time C teve vinte pontos no campeonato, o time D teve nove pontos no campeonato, e o time E teve um ponto no campeonato. Então, agora, eu vou mandar listar os meus times. Então, sim, olha lá, quem está em primeiro no nosso vetor, o time A, logo em seguida, o time B, e assim sucessivamente. Reparem as pontuações de cada time. Agora, eu vou ordenar. Então, nove para classificar os times. Foi feita a classificação, e agora, eu vou listar novamente. Reparem, quem está em primeiro é o time C, em segundo lugar, o time D, em terceiro lugar, o time A. Reparem nas pontuações, elas estão ordenadas de maneira decrescente. Então, o nosso método de ordenação, pessoal, funcionou. Com isso, nós finalizamos o nosso programa, que tem como objetivo controlar a tabela de times brasileiros. quem tiver outra ideia de implementar ou modificar, pode estar postando um comentário com essas novas ideias, e até com um código implementado. Então, pessoal, obrigado, e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. a próxima aula. a próxima aula.